Ora bom dia meus amigos e minhas amigas, bom ouvi vários senhores que me pediram para falar sobre o debate que agora está acontecendo na Assembleia sobre o 25 de Novembro que aconteceu entre o Chega e o Perito Comunista e também houve um senhor sacerdote que eu gosto muito que me pediu para falar justamente sobre isso e outros senhores me mandaram por e-mail pedidos para falar sobre a direita, porque há vários congressos das várias direitas que vão agora suceder, a Iniciativa Liberal, o CDS, o Chega. O que é que me apraz dizer? Tem a ver com o debate acerca do 25 de Novembro, eu vou articular o raciocínio todo. Vocês poderão ficar surpreendidos mas eu cheguei a trabalhar em Portugal. Todos os meus patrões, bem não trabalhei muito tempo. Mas eu era profundamente mais qualificado e mais instruído que os meus patrões. Por isso é que eu não acho que a Iniciativa Liberal seja um partido... A Iniciativa Liberal é um excelente partido de direita, muito mais à direita do que o PSD, mas só se focaliza no lado económico. É realmente o pensamento liberal. A Iniciativa Liberal e o Adolfo Mesquita Nunes são iguaizinhos. Não tem diferença nenhuma. Pois, mas isso é muito bonito para quem não se preocupa com as questões do Black Lives Matter, do feminismo, da substituição populacional, do racismo, da xenofobia, da colonização. É muito bonito a Iniciativa Liberal para quem não acha que os valores fundamentais da sociedade estão a ser substituídos e estão a ser alterados. Eu já vos disse... Muitos de vocês ficaram surpreendidos por eu ter respeito pelos comunistas e pelos árabes. Eles assumem... A única coisa que eu concordo com o senhor que estamos aqui com um grande discuídeo por Okuós acerca do Colin Powell e outras coisas... Realmente os comunistas são muito previsíveis. São de confiança nesse aspecto. São exatamente aquilo. Por isso é que eu respeito os comunistas. A gente sabe exatamente o que é que eles querem. A gente sabe exatamente o que é que eles querem. E os árabes é a mesma coisa. Eu, obviamente, tenho investido aqui muitas vezes com os maiores inimigos do Ocidente. São justamente o comunismo sindês e o fundamentalismo islâmico. Mas nós sabemos exatamente o que é que eles querem. E querem exatamente o oposto que nós queremos no Ocidente. Mas o problema do Ocidente não são os que estão do outro lado. São os que estão cá dentro. Black Lives Matter, feminismo, comunidade LGBT e movimento metoo. Esses é que são os inimigos do Ocidente muito complexos. Iniciativa Liberal não se preocupa com isso. O CDS não se preocupa com isso. Realmente o Chega é o único partido que se preocupa com isso. Porque quando o Partido Comunista, o João Oliveira, o líder parlamentar do PCP... É um rapaz que eu gosto. Eu gosto... Vocês vão ficar surpreendidos. Eu tenho mais amizade com alguns comunistas do que com alguns tipos do CDS ou do PSD. Porque... E vocês sabem que eu sou antico comunista dos quatro estados. Mas não mentem. Dizem-me na cara o que pensam. E eu gosto disso. Eu gosto muito de discurso direto. Por isso é que eu detesto a Austrália. Porque a Austrália é um país falso. Fazem-se de inclusivos. Fazem-se de bonzinhos. E depois são os países mais racistas e mais novos. É o país mais racista e mais novos que eu uma vez vi na minha vida inteira. E mais descompensado. E as pessoas dizem-me... Ah, mas você está a exagerar. Estou maluco. Eu vejo isso todos os dias. Estou maluco. A minha profissão faz-me ver isso todos os dias. E as pessoas veem-me com o discurso do postal e das praias de Bondi com as loirinhas australianas que são muito giras. Pois são. São muito giras. Quando não estão alcoolizadas são muito giras. Quando um ocidental sente mais racismo num país ocidental como é a Austrália do que num país árabe, está o caldo entornado. Eu nos países árabes não sinto racismo. Eles não gostam de mim, mas dizem-me na cara. É para não. Você é ocidental. Você é chato. Primeira apanha. Mas são educados comigo. Os australianos não são. Os australianos fazem-se de bonzinhos e de inclusivos. Mas são profundamente racistas e profundamente xenófobos. Porque a imigração, eu estou-vos farto de dizer, não funciona. O multiculturalismo não funciona nestes modos porque é demais. É uma torre de Babel infinita. E este tipo de problemáticas, a iniciativa liberal não se preocupa. O CDS não se preocupa. E é o que o João Oliveira diz. Ah, o Chega são os herdeiros dos derrotados do 25 de Abril. Pois, parece que só este pensamento conservador mais musculado, direita securitária, como o Chega, é que se parece preocupar com estas grandes questões fraturantes da sociedade. Que as outras pessoas dizem. Ah, vocês são os fás, vocês isto. Quando a gente diz. Epá, não. Mas a gente sente isso na pele. Estamos malucos. Estamos todos malucos agora. Quer dizer, nós sentimos isso na pele. E é isso que me arreda com alguns senhores subscritores também. Eu sinto isso na pele. Quer dizer. E depois vão-me dizer que eu estou errado. Quando eu faço disto de vida. Quer dizer. E quando vejo. Volta na Austrália. Tem pessoas da África do Sul a ficarem surpreendidas com o racismo que vêem na Austrália. E depois voltamos à fenomenologia da percepção do Marlon Ponti. É a minha percepção? Ou vocês têm a percepção do postal? E do documentário bonito? E dos amigos que vivem em zonas privilegiadas? E é aí que eu quero chegar. Ou seja, as pessoas sentem isto na pele. Os sul-africanos que são, como a gente sabe, por causa do apartheid. O racismo, o maior racismo de sempre na história da humanidade em termos de racismo institucionalizado. Os sul-africanos ficam surpreendidos com o racismo e a xenofobia na Austrália. Por isso vejam bem. E isto, partidos como a iniciativa liberal, não se preocupam. Partidos como o PSD, não se preocupam porque eles acham que a imigração em Portugal, não estou a dar exemplo da Austrália agora novamente, mas a imigração em Portugal é estilo Austrália. Está tudo bem. Está tudo bem porque no portal está tudo bem. E nos documentários aparece tudo bem. E depois o crime avassalador. Agora parece que a feminina de suecos já não é de suecos. Quer dizer. Paquistanese ou o que era aquilo. É tão ridículo que eu nem me vou comentar. Mas pronto. O João Oliveira, para começar a concluir, o João Oliveira lá no discurso no Parlamento que o Estado Novo era um regime de ódio, era um regime fascista, uma ditadura de latifúndios e de monopólios e o caráter corrupto do Estado Novo. Isto é o discurso do Perito Comunista que sempre disseram isto. A gente já sabe o que é que eles dizem. O 25 de Abril é a data deles. É verdade. Eu concordo com eles nesse aspecto. É a data deles. O 25 de Abril foi feito pela esquerda. O 25 de Novo foi feito pela direita. É verdade. Eu confesso isso. E se há um feriado para o 25 de Abril, o André Ventura tem razão que deveria haver um feriado para o 25 de Novembro. Concordo. E o André Ventura, por acaso, disse uma coisa que eu fiquei surpreendido. Eu estava à espera que ele fosse mais radical e não foi. Ele é mais democrata. Eu não concordo com o Paulo Ranzel. Acho que o André Ventura está a ficar mais moderado. Ele diz que o 25 de Abril foi realmente a data que prometeu a queda do regime. Um regime que já há pouco dava aos portugueses. O André Ventura disse, em relação ao Estado Novo, que é um regime que já há pouco dava aos portugueses. Eu fico surpreendido com esta frase. Para fascista, se o André Ventura era fascista, a dizer que o Estado Novo é um regime que já há pouco dava aos portugueses, não é seguramente um apoiante do Estado Novo. Por isso o André Ventura esteve bem. Eu cada vez gosto mais do homem. Porque o homem realmente é uma pessoa impecável. E falo do Ramalhães. Quem me acompanha desde o princípio sabem que eu sou muito. O meu político favorito principal, passando a redundância, é realmente o Ramalhães. O General Ramalhães é o meu político vivo, que é a minha principal referência política em Portugal. O 25 de Novembro, como diz o André Ventura, tem realmente muitos fantasmas históricos. E foi realmente o 25 de Novembro fundamentalmente feito por Ramalhães, o Grupo dos Nove, como é evidente, não é? Mas Ramalhães, Jaime Neves e Pires Veloso, os operacionais. Obviamente o Grupo dos Nove por trás. Uma aliança tácita com o Maís Soares, que até tinha falado com os filhos secretos ingleses, e com o primeiro ministro inglês. Ou seja, houve ali muitas trocas e baldrocas. Há coisas que eu sei que não vos quero dizer, nem convém dizer. Mas o que eu estou a querer dizer é que Vezinho de Abril, sim, é uma data da esquerda. Vezinho de Novembro é uma data da direita. Iniciativa Liberal, PST, CDS, chega para mim, que sou muito conservador em termos morais, e como sou imigrante no meio do Oriente, na Ossinia, e vejo o problema que os países ditos ocidentais têm devido ao multiculturalismo desenfreado, esquizofrénico, completamente escanifobético, que faz com que um ocidental como eu se sinta numa espécie de Atlântida identitária. Ou seja, não há identidade em países multiculturales. Os ingleses gostam de ler o Jean-Paul Sartre, porque há aquela diferença. No momento que vocês colocam, obrigam os ingleses a pensarem como os franceses, a coisa enquina. E isso é o que se vê em países completamente esquizofrénicos em termos de multiculturalismo, porque não há identidade. As entidades nacionais são anuladas por completo, e toda a gente tem que pensar de acordo com uma narrativa que sabe-se lá o que é. Nunca vi gente tão fanática em termos religiosos como eu vejo na Austrália, por exemplo. Os muçulmanos no Dubai são mais moderados que as testemunhas de Jeová e o Wilson e aquelas mariquises todas que eu vejo na Austrália. Por isso... E não vou responder aos senhores do costume. Não vou! Não vou porque eu conheço esta realidade muito melhor que os senhores, mais num dedo que vocês no corpo todo. não vou responder com estatísticas, nem com documentários, nem com postaizinhos das lourinhas de olhos azuis. Não vou! Não me apetece! Não me chateem! Não tenho paciência para vos aturar. Desculpem dizer-vos isto com esta brutalidade. Não tenho muita paciência. É um assunto para mim que me irrita profundamente. Estar a me desmentir, quase a chamar-me mentiroso ou a dizer que eu sou maluco quando é isso quando é isso que eu vejo todos os dias confirmado por muito boa gente que claramente sente a mesma coisa e quando eu sou uma pessoa com as qualificações que vocês conhecem que de maluco não tem nada, não é? Quer dizer, posso ter os meus defeitos mas sei perfeitamente destrinçar a racionalidade e o real da fantasia e do discurso tolerante como é evidente. Quer dizer, nem 8 nem 80. Por isso, ficamos por aqui. O vídeo já vai longo. Era isto que eu queria dizer sobre o 25 de novembro, sobre o 25 de abril e sobre as direitas. Ou seja, realmente o Partido Chega é o único que realmente defende os valores que eu entendo mas isso sou eu. Não estou aqui a dizer que os senhores têm que acreditar no que eu acredito. Sou eu. É o meu pensamento. Se concordam, concordam. Se não concordam, não tem problema nenhum. Mandam de canal, é como na televisão. Mandam de canal e a porta da rua é servitinha da casa. Não precisam estar aqui a chatearem-se comigo. Concordam, concordam. Dizem o que vocês pensam, à vontade. Não querem dizer o que vocês pensam. Se estão a querer forçar que eu pense como aos senhores, bem aí estão completamente enganados porque a minha doutrina está muito cristalizada e não vos reconheço a autoridade intelectual para me persuadirem ou para me corrigirem. Isto diretamente para um senhor. Um abraço. Muito obrigado. Estamos nos 2.200 subscritores. Vamos ver se chegamos aos 2.500 esta semana. Ok? Coloque o sininho para todas as notificações e partilhem os vídeos. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.